Durante várias horas, já vão se abatar e comer o pau Depois retornaram com o ronco, para a floresta sagrada Onde comerão a massa, minha vida envasada Ele, ele, ele é lético, ele é lético Ele, ele, ele é lético Ele, ele é lético, ele é lético Ele, ele, 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 elétrico Ele, ele, elétrico Ele, elétrico Ele, elétrico Ele, elétrico Ele, elétrico Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma